O meu lema é lutar sempre, vencer as vezes, desistir jamais Vamo que vamo Eu sou moleque sonhador, eu nunca vou me entregar Nunca vou desistir, meu sonho ninguém vai tirar Já discutei conselho da mãe, filho vai correr atrás Já discutei conselho do pai, filho você é capaz Já vi que nessa vida eu não estou sozinho Deus acima de tudo, ele que guia meu caminho Com dificuldade na vida, pra você poder feitar É muitos pra te atrasar e poucos pra te adiantar Na inveja ela te persegue tentando te derrotar Mas eu vou abaixar a cabeça, mano, claro é pra orar Fico só observando que essa molecada faz Tivesse uma oportunidade, podia fazer um pouco mais Foi sem lutar não há conquista, estou lutando pra conquistar Com essa minha humildade eu sei na onde eu vou chegar Aprendi desde pequeno, segui com a minha humildade Talvez a maior riqueza seja minha honestidade Esse é o dom que Deus me deu, desisti eu vou jamais Vou conquistar meus objetivos, sou moleque capaz Sou moleque capaz Sou moleque capaz Eu sou moleque sonhador, eu nunca vou me entregar Nunca vou desistir meus sonhos e ninguém vai tirar Já escutei o conselho da mãe, filho vai correr atrás Já escutei o conselho do pai, filho você é capaz Já vi que nessa vida eu não estou sozinho Deus acima de tudo, ele que guia meu caminho Com dificuldade na vida, pra você poder feitar É muitos pra te atrasar e poucos pra te adiantar Na inveja ela te persegue tentando te derrotar Mas eu vou abaixar a cabeça, mano, claro é pra orar Fico só observando que essa molecada parte Tivesse uma oportunidade, podia fazer um pouco mais Pois sem lutar não há conquista, estou lutando pra conquistar Mas a minha humildade eu sei na onde eu vou chegar Aprendi desde pequeno, segui com a minha humildade Talvez a maior riqueza seja minha honestidade Esse é o dom que Deus me deu, desisti eu vou jamais Contestar meus objetivos, sou um moleque capaz Sou um moleque capaz Sou um moleque capaz